A feira de capoeiras está pegada pessoal e amanhã está de chuva, né patrão? É, e é amigo. Está uma riqueza, né? Amanhã está uma riqueza. Como é que estão aqui os porcos? Os porcos é barato demais, barato demais. Eu vendi essas duas aqui por 700 conto. 700 conto? 700 conto. Dá quantos quilos? Dá 30. 30 com 40, 70 com 70. A 10 reais o quilo. 10 reais. A 10 reais o quilo. Os cabos só querem a 140 a rouba aí. É. Tem jeito não, mas... O negócio está devagar, né patrão? Está, está. E os pequenos, está de quanto? Os poiquinhos a 120. Poico pequeno, 120. E aí ainda tem o tal do chorinho, né? É, ainda tem o chorinho. Tem que ter o ajeitado, né patrão? É, é. Tá. E quem quiser comprar pode procurar. Está certo, meu amigo. Está bem, está certo. Está? Está legal. Obrigado. Está de quanto aqui? Quer tirar 3 de preço que eu disse? Quer tirar 3 de preço que eu disse? Quer tirar 3 de preço que eu disse? Quiser pode tirar. 400, não é? Não, a 400 não rende. A 400 não tem tudo. É, o pessoal está pedindo aqui é o ajeitado, né padrão? É, é rindo vender poico. Mas esse ajeitado aí tira o caba do ramo, né? Uma poicada dessa ele quer tirar 3 a 400 real. Foi comprado a mais do que isso. Dá quantos quilos aqui? 3 e arroba. Só estão pesando hoje aí poica 140. 140 arroba do poica isso. Tem que ser porco bom, né? Bom. Bom para valer 140. Desse jeito aqui eles não querem nem a 140, que eles não conferem. Tem jeito. O que é que o criador vai fazer? O caba sair do ramo mesmo, né? É melhor parar com isso e cuidar de outras coisas. E procurar outro meio para viver, porque aqui não está dando mais não. Está difícil. Está difícil. Vamos passar só um cara para engordar uma poicada dessa, para quando chegar aqui na feira vender de 140 real. Ou a menos, que nem eles querem. Não adianta não. É melhor parar, sair do ramo. O caba não apura para comprar a bolacha não, né? É pura não. É que nem diz o ditado, não ganha nem o dinheiro do sal, quem dirá do açúcar. O sal que é barato não dá para ganhar. E o açúcar que é caro. É, o caba só comer sal, vou te contar, né? Ninguém aguenta, né? O caba não é boi para comer sal e tomar água, né? Só para estar lambendo sal, né? É complicado. Qual o contato, patrão? 71,17, 36,52. Quem quiser comprar o preço, está bom. Pode ligar para eu, que eu tenho aqui, tenho em casa. Tenho um bocado em casa de novo. Tá de conta aqui, patrão. Tem que ter uns 750, mais. Dá quantos quilos? 70 quilos. A bosta está meio devagar, né? Ah, devagar, devagar. É barato. O pessoal ainda quer o tal do ajeitado. É, tem muito ainda, é um ajeitado grande. Tem que ter um chorão, né? Grande. Aqui está de quanto? 130, estou pedindo nesses pequenos. Qual o contato? Não tem nenhum contato, não. Só na feira mesmo. Quem quiser comprar, tem que vir a capoeira. É. É, ele falou que tem um ajeitado. Tem que ter o chorinho, né, Zenário Rodrigues? E aqui é um chorão, né, patrão? Grande. É um choro grande. É aquele de menino pagão. É, é, é. Tá de quanto aqui, patrão? Opa, meu patrão. Hoje aqui, o poico... Nós estamos vendendo um poico e dando mais dois. que o negócio aqui hoje é feio. Só tá bom porque tá chovendo. E o resto, tem poico até de 25 real. Hoje eu tenho. Até de 25 eu tenho. Quer ver o tamanho dele? Rapaz, pô, de 25 quanto? De 25. Eu tenho. Quer ver ou não? Olha, o cidadão churretado está dando uma risada aqui, né, cidadão? Eu comprei quatro a ele agora aqui. O homem tem preço de entouramento. Entendi, entendi. Olha, não é brincadeira não. Comprei a 250 a ele. Você tá esperando um poico sair. Olha ele ali, ó. Olha aí o poico de 25. Olha o lava de poico aí por 25. Olha aí, cidadão. É bonitinho. Tá bom, não dá? Agora é o tempo de comprar, né? É, verdade. É o tempo de comprar. O problema é a ração, né, padrão? É, que é caro. É, verdade. É a ração na hora de comprar o bicho pega, né? É, verdade. Quem quiser comprar barato, venha pra capoeiras. É, procura capoeiras, é verdade. Tá de quanto aqui, moral? Tá de quanto seus portos? 600. Rapaz, aqui é tudo graúdo, né? É. A roubação deles? 60 quilos. Hoje tá de quanto é a rouba, padrão? 130, 120, 140, depende. Espencou despencando, né? É. Você tem contato, vendedor? Tenho. Tem que se recobrar, tem que vir a capoeiras. Beleza, na hora. Procurar? Zé. Pode vir pra cá. Beleza. Vai aí. Vai aí. Pode vir pra cá. Tá de quanto aqui, patrão? A 400 ainda. Mas a 400 reais. É. Pedindo a 400, né? Qual a pesagem dos porcos? 40 quilos, mais ou menos. Tá saindo que a 10 conto, hein? É, a 10. E ainda não tão querendo ainda. Ele só ainda quer o tal do ajeitado. É, o ajeitado ainda, né? Tem que ter, né, patrão? Tem que ter, tem que ter. Qual o contato? Não, só aqui na feira mesmo. Procurar? Valdir. Pode vir pra cá. Pode vir pra aqui, pra feira. Cachoeirinha, capoeira. Tá de quanto aqui, cidadão? É, aqui em esconde. Tá com uns quilos? Ah, 45 quilos pelo outro. Hoje tá de quanto quilo, patrão? Ah, hoje na faixa de 10, 11. No máximo 11. O pessoal ainda quer o... Tem que querer o lucrinho, né? Tem que querer o chorinho, né? É, tem que ter o chorinho. Se não tiver o chorinho, tem negócio. A camarada não pode bater o prego. Não, não. Não tem que virar a ponta do bicho, não, né? Tem que virar a ponta do bicho. Qual o contato, patrão? Tem contato não, só a feira mesmo. Quem quiser comprar, procurar. Isso, procurar Luiz. Tá de quanto ali o barrão? O barrão tá 700 contas. 700 contas padrão? 700 reais. Preço, né, rapaz? Preço. E ainda tem o chorinho ainda. Ainda tem o tal do ajeitado. Tem, hein? Barrão de qualidade, hein? É o lábio puro. É, e é um animal novinho, né, patrão? Novo, novo. Tem seis meses. Ô, Valé. Não vai ficar com o de pleno, não? Vem perguntar se vai ficar com o de pleno. Ok. Vem, vem. 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 Eu não vou ficar pra lá. Vamos tomar o de pleno. Vem, vamos botar pra ali. Bora, mas pega aí. Tá de quanto o seu manual? É a 250 e a 150. Esse pequeno. Qual o contato? Hein? É, eu tô trabalhando. Ajuda aí, já, pro limitar ali. Esse daqui, esse daí aí. Esse daí é a 250 e esses outros é a 150, esse pequeno. Faça o contato. 9, 9, 30, 93, 48. E Dida, tá lá no saquinho. Dida não quer que eu me esqueça dele. Dida é gay, é meio gay. E ele acompanha a gente, hein? É, acompanha a Maria. Vamos dar uma abraçutida, né? É. Olha lá, André Amorim. Opa. E a chuva. É, a chuva começou a cair, né, padrão? É, graças a Deus tá chovendo. Tá melhorando, né? Tá de quanto a DM? Olha, aqui eu tô vendendo até de 80 aqui. Dá quantos quilos? É, 35 quilos na balança, 37. É, mas tem uma ajeitaduzinha. Tem o churinho. Se não tiver o churinho, não tem negócio. É. Quem quiser comprar, pode me procurar. Pode me procurar, DM. Olha. O maior aberto. Aqui o cabelo não sai sem comprar, não. Só sai sem comprar se não me interessar. Mas eu sou o pai da pobreza, graças a Deus. Olha lá, rapaz. Vamos nos oito, velho. É, Silvânia Campos. Vamos nos oito aqui, mas eu... É, o patrão tá dando uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, se quiser a feira... E olhar não paga nada, né, DM? Não, não paga nenhum centavo. Só paga com e compra, né? Esse jeito, pessoal. Vamos lá, vamos lá. É, e o pessoal aqui colocou uma cobertura e ficou melhor, né, patrão? É. A chuva tá caindo. A chuva tá caindo e nunca. Aqui é muita chuva. Olha aí, os porquinhos ali tá fazendo a boquinha, né? Olha, a pecado boa aí, ó. Tá de quanto, patrão? A partir de 150 aí, pra cima. É, de 150 pra até 200. É, mas tem o ajeitado, né, senhora? Tem o ajeitado, né? Tem que ter o chorinho, né, patrão? Tem. Tem o chorinho ainda. E qual o contato? É, o contato é com ela lá. 96299479. Repita. 96299479. Pode ligar. Pode ligar. Muito. É, Canal do Ju. E o Cícero tá lá em Sertãozinho. E a chuva, a chuva agora pegou aqui, pessoal. É, o pessoal, o pessoal tá se acomodando por aqui, né? Até porque, gente... Até porque ninguém é lajeiro, não, né? Olha, tá de quanto aqui, patrão? E aí? Olha, 250, 200. É, o borreguinho de raça aí bonito. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadinho e aí o rendo mais barato, um pouquinho. E agora é o tempo de comprar, né, patrão? É, o tempo de comprar porque tem muito pasto. E acaba... Vai dar pra criar. A gente cria ele no pasto, dá uma raçãozinha, é bom de criar, né? Come tudo. Beleza? E quem quiser comprar pode procurar. Pode procurar aqui, já sai daqui. É, tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadozinho, é. Beleza, meu filho? É. Beleza, meu filho? Beleza, meu filho? A partir de quanto, patrão? A partir de 450 aí, pô. Boa aí, ele. Tá bom? Tá de quanto ali, patrão? Todo preço tem aqui, viu? Tem de 250, 300, de 500, todo jeito, carneira 500. Todo jeito tem aí, viu? É. E ainda tem um ajeitadozinho, né? Ainda tem um ajeitadozinho. E o contato? O contato tá aqui na feira mesmo. É. No cara crachado. É. Chegou na feira, tem contato, né? Valeu? Tudo de bom aí. É, Eduardo Pessoa. É. E quem quiser comprar, tem que vir a Capoeiras. Qual a média de preço, Tadão? A partir de 150. 150, já tem animal aqui, gente. É, e tem um ajeitadozinho, João Ariel. É, e a chuva tá caindo, pessoal. É, e tem um ajeitadozinho, né, garotinho? Tem. O Chorinho? Tem. Olha lá. E qual o contato, pai? Tem, não tem contato, não. Só na feira. Tem que vir pra cá. Só na feira. É, Romarinho mil gols. O Romarinho tá em Solônia. É, o pessoal da Paraíba. E a chuva tá pegada, viu? Olha lá. Olha como é que tá o tempo aqui, gente. Em Capoeiras. É, o tempo fechou, meu amigo. É, e o campo está aqui quase, quase molhado, né? Hoje é 19 de abril. E o pessoal, que não é bobo nem nada, estão se agasalhando aqui, pelo menos, da chuva. E a chuva tá molhando, lógico, né, patrão? Tá, graças a Deus, né? Nascer pro lado de cá também, pra... Pra ficar menos molhado, né? Como é que tá a feira, Estadão? Tá bom, hein, né? Chovendo tá, né? É, chovendo tá bom, né? Quer agradecer o papai do céu? É, querendo. E quem quiser comprar, venha pra Capoeiras. Vem, vem. O lugar de comprar e vender. É, eu vou morrer. Vamos, galera. Vem, vem.